Olá amigos, seja mais uma vez bem-vindos ao canal do Atleta da Fé. Quem é o Atleta da Fé? Sou eu, meu nome é Jorge Silva e tenho este apelido de Atleta da Fé porque percorro o mundo falando de Deus e vou de um país ao outro como um atleta, pedalando, correndo e às vezes até nadando. Bom, no meu canal diz que eu sou escritor, triatleta, ultramaratonista e nesta manhã estou aqui para gravar um vídeo e vários vídeos em sequência sobre um dos meus livros que se chama Pingos de Luz. Bom, ele é um livro em papel, porém eu quero, eu acho ele muito bom, claro, eu sou suspeito em falar. Por isso eu quero compartilhar com todos na internet um pouco do que é este livro. O livro chama-se Pingos de Luz porque eu extraí ele totalmente da Bíblia que é a Luz Suprema, a Luz Maior. Então, tudo que vem de Deus é Luz Perfeita. E aí eu fui dentro da Palavra do Senhor e extraí lá de dentro os versículos e os agrupei em títulos que achei conveniente para exaltar o nome de Deus. Então eu vou ler para vocês e é claro, se você me ouvir lendo passagem desse livro, quiser adquiri-lo, pode ir no meu site que aparece aí neste final do meu vídeo, onde você poderá ter o prazer de pedir e tê-lo em sua casa também. Eu vou aqui começar explanando o livro que se chama Guia Bíblico de Socorro Espiritual, Pingos de Luz, de Jorge Silva de Souza, que é o meu nome completo. Bom, seguindo aqui... O livro apresenta a sua introdução onde eu mesmo falo assim Como humilde admirador das belezas literárias encontradas na Palavra de Deus, ou seja, a Bíblia Sagrada, Procuro com esta obra dar alguma contribuição para que mais pessoas venham a se interessar pela leitura minuciosa das páginas inspiradas. Muitas vezes, para entendermos certas mensagens que Deus quer que pratiquemos em nossas vidas, necessário se faz que estudemos a Bíblia cuidadosamente. E ela mesma nos ensina que devemos comparar as passagens, lendo um pouco aqui e um pouco ali. Mas chamo a atenção de que existe no Livro Sagrado inumeráveis versículos que, por si só, têm sentido completo. E, sendo assim, podem ser utilizados isoladamente como focos de luz pelo cristão sedento do saber. PINGOS DE LUZ, portanto, é um livro que reúne versículos dotados de luz própria e que, pela graça do Senhor, poderão iluminar a mente e o coração daqueles que dedicarem tempo à sua leitura detalhada e minuciosa. PINGOS DE LUZ, PINGOS DE LUZ, trabalho sem gelo, pretende ser um guia, jamais um substituto da leitura atenta da palavra de Deus. Eu rogo ao nosso Pai Celestial que derrame bênçãos sem medida sobre todo aquele que manusear este livro, para que sejam atraídos a lerem a verdadeira fonte de sabedoria e luz que é a Bíblia Sagrada. Esta é a introdução do livro PINGOS DE LUZ, escrita por mim. Aqui adiante tem outra página que se chama Agradecimentos. E eu escrevi assim. Esse é um trabalho simples, porém de profundo alcance. Caso encontre um coração aberto, que para sua luz dê uma chance. Agradeço a Paulo Bergman, que para esta obra fez a capa. Agradeço a Lourenço Gonçalves, que lhe fez a edição. Agradeço ao meu bom Deus, que para labutar nesta seara, me comoveu o coração. A tantos a agradecer, e a todos sou devedor. Mas não posso esquecer quem lhe prefaciou, ao pastor Isaí Costa, meu mais sincero penhor. Por fim, agradeço ao meu Jesus, com o coração aberto. Aquele que é a mais pura e sublima luz de todo o nosso universo. Ok? Palavras de agradecimento. E qual seria a dedicatória deste livro? A dedicatória eu a escrevi desta forma. Ao meu Deus e Pai, que tenha estado labutando comigo durante as horas dedicadas à elaboração desta obra. Ao meu irmão, Jesus Cristo, que como amigo e redentor pessoal, nunca deixou de acreditar em mim. A minha esposa, Frances, amiga e companheira, por ter sido sempre o braço direito da minha vida. Aos meus filhos, Gregori e Grendali, por quem luto e por quem sou incentivado a refletir a imagem de Jesus, para que possa ser refletida neles. Palavras de dedicatória do livro Pingos de Luz. Se continuarmos, encontramos então, finalmente, o prefácio do livro... Feito pelo pastor Isaí Costa, um amigo pessoal. E o prefácio, eu vou ler aqui as palavras que são do pastor Isaí Costa, que diz assim... Ler um livro é conhecer sua mensagem, tirar proveito dela, identificar-se com as suas teses. A escolha de um bom livro, que compensa o esforço, não é tarefa fácil. Quase sempre o índice é a primeira coisa que se procura quando se quer saber o máximo com o mínimo gasto de tempo e esforço. Ali, no prefácio, quase sempre estão as informações básicas que se quer saber acerca do conteúdo de determinado livro. O ópuscleo que você tem em mãos é, antes de tudo, um índice do maior livro do mundo, o mais lido, o mais importante, e o que tem o mais poderoso texto já conhecido pelo homem, a Bíblia Sagrada. O Jorge tem experimentado em sua vida o poder transformador desse livro de Deus. Ele e sua família têm sido iluminados com a tocha ardente de sua mensagem de maneira inacreditável, somando milagres a milagres, a cada parágrafo da história de suas vidas. Ao invés de contar as bênçãos de suas vidas iluminadas, esse servo de Deus pretende apontar para a luz que iluminou a sua vida, revelando os pingos de luz como um índice sagrado na busca da verdade, comparável a uma avenida iluminada que, no meio da noite, aponta para o caminho do lar. Cada novo título é uma janela que se abre para as grandes questões da existência humana, onde ele toma o cuidado, só explicado pela sua grande humildade e o senso da grandeza da fonte dessas pedras preciosas, na qual ele apenas toca a superfície. O leitor atento tomará este caminho como uma tocha que vai derramando pingos de luz diante dos seus passos, iluminando a sua vida, desafiando-o a avançar e cavar mais fundo na busca de outras gemas ainda mais brilhantes, pois a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Provérbios 4, 18 Vá em frente, ilumine sua vida com as páginas deste pequeno livro. Deixe que os pingos de luz clarifiquem a sua mente e também o seu coração. Faça dele um livro de cabeceira, para ser consultado como uma lâmpada que se acende para espantar as trevas e anunciar um novo dia de uma nova vida com Deus. Pastor Isaíde Souza Costa, autor de Andando pela Mão de Deus. Estas são as primeiras páginas do livro Pingos de Luz. Espero que você tenha sido tocado a desejar ter este livro em suas mãos, para ser o que ele disse, um livro de cabeceira para estar contigo por onde quer que andares. Esta é a minha oração particular, este é o meu amém, em nome do Senhor. Obrigado. 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 Obrigado.